Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus! Adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui o nosso Deus tem nos ajudado, tem sido conosco, até aqui temos provado das muitas misericórdias de Deus e o nosso coração se alegra por isso. Neste exato momento estou entrando para trazer uma palavra da parte de Deus para a minha e para a tua vida. Quero ser breve, mas quero trazer algo dos céus para o meu e para o teu coração. E eu tenho certeza que nesta hora quem vai falar comigo e que vai falar contigo é o Senhor. Então já chega declarando, fala porque teu servo ouve, fala porque tua serva ouve, Senhor, e eu sei que Deus vai falar com você nesta hora. Glória a Jesus, queridos, olha só, dia 3 de novembro nosso encontro acontece em Alagoas, vou deixar aqui nos comentários, na descrição do vídeo. Procura aqui que você vai encontrar, número para informação e também endereço, tá bom? Dia 10 e dia 11 de novembro eu estou em Barra do Gaça, Mato Grosso, você é o nosso convidado. Dia 14 de novembro nosso encontro é em Goiânia, dia 18 na cidade de Cantagalo, Rio de Janeiro. Dia 24 e 25 de novembro nosso encontro acontece no litoral norte de São Paulo. Todos os números para informação você vai encontrar aqui, dia 1º de dezembro nosso encontro é em Fortaleza, no nosso encontro profético, tá bom? E quem chegar, os primeiros 100 que chegarem, levando no mínimo mais uma pessoa consigo, vai ganhar a blusa da festa, entrada gratuita, tá certo? E vai acontecer no mesmo lugar onde aconteceu a nossa festa do meio milhão, tá bom? Que é ali no espaço, caras, em frente ao S, antiga da Debrasil, atual Silas Munguba, tá bom? Te espero lá a partir das 18 horas, 1º de dezembro, vai ser uma festa linda para a glória de Deus. Queridos, olha só, eu quero neste momento edificar a nossa fé através da palavra do Senhor, quero ser breve, mas eu quero trazer algo dos céus para o meu e para o teu coração. Jeremias 18, 4, é para você, talvez você disse assim, Deus, fala comigo, eu preciso de resposta, ou eu preciso de um direcionamento, e neste momento Deus, Ele fala contigo, e olha o que Ele diz, como o vaso que Ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Entenda só uma coisa, a gente é muito acostumado a jogar no lixo aquilo que quebra, não é verdade? Quebrou, a gente joga no lixo, tá quebrado, não presta mais. Deu problema? Ninguém quer ter dor de cabeça, não é verdade? Mas olha aqui, Deus, Ele trouxe pessoas até este lugar para dizer algo, para dizer exatamente assim, aquilo que quebrou não vai para o lixo. Era vontade do inferno jogar aquilo que é teu no lixo. Era vontade do inimigo pegar o que é teu e jogar fora. Mas Deus está dizendo para você, não vai para o lixo, vai ter restauração em nome de Jesus. Se você já crê, toma posse desta palavra para a glória de Deus. Já vai confirmando aí nos comentários com o teu amém. Vai ter restauração para a glória do Senhor. Eu não sei o que quebrou aí dentro, eu não sei o que, eu não sei o que está despedaçado. Talvez você está dizendo assim, missionária, o meu coração está despedaçado nesta hora. Só Deus e eu sei o quanto eu suportei até aqui, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, minha alma está em pedaços. Mas olha o que o papai está falando para você, que Ele está restaurando. A restauração de Deus para você está chegando de dentro para fora. Deus está dizendo, eu restauro o teu coração, eu restauro a tua alma, eu restauro a tua casa, eu restauro os teus sonhos, eu restauro a tua vida. Eu restauro a tua história. Talvez você está dizendo assim, mas missionária, para mim não tem jeito. Tem, porque existe um Deus que sabe consertar todas as coisas na face da terra. Existe um Deus que tem todo o poder para operar na minha, na tua história. E em nome de Jesus, e em nome de Jesus, para a glória de Deus, não vai ser jogado no lixo. Talvez você está dizendo assim, missionária, o problema sou eu. Eu não, 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 não vai, não vai, não dá mais certo. O problema sou eu, estou despedaçado, eu estou quebrado, eu estou cansado. Eu estou, eu estou saturado, esgotado, estressado. Aí Deus está dizendo, estou te pegando na minha mão, porque tu é vaso meu, na Blasurine canta. Você é vaso meu e eu cuido. E se algo quebrou, sou eu que conserto na tua vida. Deus está dizendo para você nesta hora, que não vai ser jogado fora. Não vai ser jogado no lixo, não vai ser desfeito, não, para a glória de Deus. Olha aqui, vai ser consertado. Vai ser consertado. Deus está dizendo, tem jeito para você sim, porque eu cuido de ti. Tem jeito para você sim, porque você é meu. Deus te trouxe até este lugar para dizer que a tua vida é dele. Para dizer que a tua casa é dele. Para dizer que a tua família é dele. Para dizer que até os sonhos que estão no teu coração pertencem a ele. Eu não sei o que aconteceu aí, que despedaçou tudo. Eu não sei o que aconteceu aí, que quebrou tudo. Eu não sei o que aconteceu na tua caminhada, que frustrou muita coisa na tua vida. Deus está dizendo para você, eu estou consertando. Eu estou consertando. Deus está consertando aquilo que parecia que ia para o lixo. Para a vergonha do inferno. O inferno estava só esperando a coisa descer para o lixo para bater palma. Estava só esperando ir para o lixo para dizer, eu não falei. Eu não falei que não ia durar muito tempo. Eu não falei que as coisas não aconteceriam. Eu não falei que ia ser uma frustração grande. Eu não falei que ia ser um grande prejuízo. O inferno estava só esperando o que está acontecendo. Mas Deus pegou a tua causa na mão. E Deus está dizendo, não vai para o lixo. Não vai para o lixo. Vai ter um tempo de restauração. Vai ter um tempo de restauração em nome de Jesus na tua história. Deus está dizendo assim para você nesta hora. Ele te trouxe até este lugar. Para falar exatamente assim para o teu coração. Não desiste. Só porque tem gente que não está acreditando nisso. Não retroceda. Só porque tem gente que está te julgando aí neste lugar. Não pare. Só porque tem pessoas que não acreditam. Deus está dizendo para você, ele não precisa do aval do homem para operar. Ele não precisa da permissão do homem para fazer. Você vê o oleiro perguntando para Jeremias que estava do lado. Se ele poderia ou não consertar aquele vaso que tinha quebrado na sua mão. Não. Ele simplesmente quando viu o vaso quebrado, ele começou a consertar. Começou a fazer de novo. E fez do jeito que ele quis. Ele não pediu opinião. Tinha gente lá? Tinha. Tinha Jeremias olhando. Mas ele não pediu opinião. Ele não perguntou nada para Jeremias. Ele simplesmente tratou o vaso como precisava ser tratado. Deus está dizendo para você, eu não preciso do aval do homem para fazer na tua vida. Eu não preciso, olha aqui, da permissão do homem para fazer na tua história. Deus está dizendo para você, o que ele vai fazer, ele vai fazer e pronto. Ah, Ravana, Abraçone, Canto. O que ele vai fazer na tua vida, ele vai fazer, ó. Independente do que falam ao teu respeito. Independente do que dizem ao teu respeito. Deus vai fazer. Simplesmente Deus vai fazer. Deus está falando para você. Você aquieta o teu coração. A opinião dos outros não influencia no que Deus pensa a teu respeito. Talvez você está dizendo assim, mas missionário. Tem muita gente que está falando mal. Tem muita gente que está me caluniando. Tem muita gente que está difamando. Tem muita gente que está se levantando contra a minha vida. E Deus está falando assim para você. Aquieta o teu coração. O que precisa ser consertado na tua história sou eu que conserto, diz o Senhor. Olha que a opinião dos homens não influencia. Não influencia no agir de Deus para contigo. Então levanta a tua cabeça e entenda que você está sendo cuidado. Você está sendo cuidada por um Deus. Na blasfúria que não dorme. E que também não é influenciado por opinião humana. Ai de nós, queridos. Se Deus ouvisse os homens ao nosso respeito para fazer algo. Ai de nós. Se nós precisássemos que Deus pedisse aval a alguém para fazer algo por nós. Ai de nós. Deus está dizendo para você nesse exato momento que ele não precisa pedir o aval de ninguém. Ele não precisa da permissão dos homens e o que fala ao teu respeito. Olha que Deus não está olhando para isso. Sabe por quê? Porque Deus foi Deus quem te criou. Quem criou o vaso foi o oleiro. Quem formou o vaso foi o oleiro. Quem te criou foi Deus. Deus é o teu oleiro. Ele sabe que precisa ser tratado na tua vida. Deus trata. O que precisa ser tirado da tua história. Deus tira. Ah, Ravana Blasura. O que precisa ser sarado. Deus sara. Deus está dizendo para você levanta a tua cabeça e prossiga naquilo que eu te chamei. Vai parar por causa de pessoas que estão te julgando, te criticando. Você não é servo de homem. Você é servo de Deus. E é ele, Ravana Blasura, Ravana, que se responsabiliza pela tua vida. É ele que faz na tua história. Talvez você está dizendo. Não, isso não é mais porque realmente falam de mim. Eu sou muito falho. Realmente eu tenho muitos defeitos. Realmente isso. Realmente aquilo. Por isso que meu milagre não vai chegar. Por isso que nada vai acontecer de bom na minha vida. Dei, você está na mão do oleiro? Então deixa que ele trabalha. Você está na mão do oleiro? Então deixa que ele trata. Vai doer? Vai. Por vezes vai machucar? Vai. Por vezes vai apertar? Vai. Mas olha aqui. Vale a pena. Vale a pena. A questão é, Deus não desiste de você. Por que é que você vai desistir de tudo agora? Não vai ser lançado no lixo. O teu sonho, teu projeto, o plano ministério, a tua chamada. Não vai ser lançado no lixo. Vai ter restauração neste negócio. Deus está dizendo, eu investi em você, eu chamei você, a tua casa é minha e Satanás não vai cumprir projetos sobre ti agora. Não vai. Porque Deus não vai deixar. Aquilo que precisa ser consertado, a mão de Deus conserta. Aquilo que precisa ser restaurado, a mão de Deus restaura. Aquilo que precisa ser feito, a mão de Deus faz. Deus está dizendo somente. Confia. E permaneça na presença dele. Tem gente que está esperando você sair. Ah não, eu não vou mais buscar a Deus porque Beltrano fala mal de mim. Ah não, eu não vou mais orar porque esse clã não disse que Deus não me ouve. Ah não, eu vou fazer... Querida, deixa eu falar uma coisa. Se o próprio Deus, ele não está dando atenção para a opinião dos homens a teu respeito, por que é que você vai dar? Se o próprio Deus não está preocupado com o que estão falando a teu respeito, por que é que você vai se preocupar? Quieta o teu coração, você é vaso na mão de Deus. E deixa eu lhe falar uma coisa. Já vai ter restauração neste lugar e sabe como é que vai findar? O vaso, ele tem uma utilidade, né? Ninguém cria um vaso para nada. Ninguém cria um vaso simplesmente para deixar guardar dentro do armário, sem utilizar ou sem nenhum propósito. O vaso em si só, a estrutura do vaso, já tem um objetivo. Já tem um propósito. O vaso, a própria estrutura do vaso já tem um propósito. Aí deixa eu lhe falar uma coisa. O vaso, ele é construído para ser usado. Deus está dizendo para você, estou restaurando, estou consertando, estou também limpando, estou sarando, porque eu vou usar a tua vida, eu vou usar a tua casa, vou usar a tua família, vou usar a tua história. Olha aqui, está nas minhas mãos. E olha, tem gente esperando você largar tudo, abrir mão de tudo. E Deus está dizendo para você na história, você vai suportar o processo. E no final de tudo, você vai ver, você vai ver a tua vida sendo útil para Deus, a tua casa sendo útil para o Senhor. Vai ser um testemunho. Vai ser um testemunho para a glória de Deus. Talvez tem gente, olha aqui, que está tão inflamado pelo que tem ouvido da parte do inimigo, sobre a vida dele, sobre a vida dela, que tem dito, tem sentido inútil. Você tem dito, para que eu estou aqui na terra? Não tem utilidade nenhuma. Para que eu estou aqui? Talvez você se perguntou, Deus está dizendo, você está aqui porque eu te formei. Você está na minha mão porque eu te fiz. E o que precisar consertar na tua vida, eu conserto. Mas eu não abro mão de você e eu te transformo para usar na face da terra. Eu preparo a tua história, a tua estrutura, a tua casa para usar na face da terra. Deus está falando para você nesse exato momento. Deus está dizendo para você, não saia da presença dele. Queridos, caminhar com Deus na face da terra não significa que a gente vai ter uma vida perfeita. Também não significa que nós seremos perfeitos. Não significa. Até porque quando a gente chegar na estatura de perfeição, chegarmos a sermos perfeitos, o Senhor nos recolhe, o Senhor nos leva. O único perfeito que passou aqui na terra foi Jesus. Você está entendendo o que o papai está falando? Mas caminhar com Deus significa que nós vamos aceitar dia após dia sermos aperfeiçoados por Ele. Ou seja, somos vasos na mão dEle. O que quebrar, Deus vai consertar. O que precisar ser limpo, Deus vai limpar. Você dá essa liberdade para Ele. E tudo quanto você fizer na face da terra, em tudo quanto você se posicionar, tudo quanto você caminhar, você vai entender que é direcionado por Deus. E eu quero profetizar em nome de Jesus sobre você. Você é vaso do Senhor, viu? É palavra profética. Olha aqui, talvez você está dizendo assim, Deus, eu nem sei como é que eu vim parar aqui. Eu nem sei como é que eu estou ouvindo essa palavra exatamente agora. Deus está dizendo para você, você é vaso do Senhor. Você é vaso de Deus. E Deus, Ele conserta na tua vida. Ele sai, Ele transforma, Ele limpa. Sabe para quê? Para te usar. Deus está dizendo para você nesta hora. Ele não abre mão de você. Não sai da presença dEle por causa de pessoas que estão te condenando, te criticando, te julgando. Na vanabla surine canta. O teu Deus está dizendo, você ainda está nas minhas mãos e eu faço contigo o que eu quero. Eu faço contigo o que eu quero. Vai vir aí uma grande limpeza. Vai vir aí uma grande restauração. Vai vir aí um novo tempo para você neste lugar. E deixa eu lhe falar uma coisa, o vaso, ele é feito para ser usado, para conter. Olha aqui, algo dentro de si. Deus está dizendo para você, estou eu limpando, sarando, transformando, curando, consertando. Porque você vai portar algo de Deus. Você vai portar algo de Deus. Entenda isso. Deus não investiu na tua vida até aqui por acaso, não. Livramento desde o vento da tua mãe foi por acaso, não. Você sabe o que Deus está falando. Livramento na tua adolescência foi por acaso, não. Deus te trouxe aqui porque você vai portar algo dEle. Você, olha aqui, Ravana, abraço. Você vai ser vaso e não vai ser vaso vazio, não. Vai ser vaso cheio, cheio do Espírito Santo. E onde você passar, olha aqui, Deus vai ser glorificado através da tua vida. Onde você colocar a planta do teu pé, grandes coisas fará o Senhor através da tua história. E vai ter gente olhando para você e dizendo, como pode? Ele está vivendo tudo isso. Como pode? Ela está vivendo tudo isso. Outrora estava quebrado, outrora estava rachado, outrora estava desconcertado, Outrora estava isso, estava aquilo, outro. Aí você vai abrir a boca e vai dizer assim, mas o meu Deus foi Ele que me formou. E que precisava ser consertado na minha vida, Ele também consertou. Deus está dizendo, estou entrando com restauração. Estou entrando com restauração em vidas. E uma dessas vidas é a sua. Toma posse desta palavra. Deus está fazendo coisas grandes e Deus está dizendo, você vai portar o que tem de mais precioso da parte de Deus, o Espírito Santo. Você vai portar o Espírito Santo de uma maneira linda e onde você passar vai ser tremendo. Porque junto vem uma capacitação sobrenatural para uma grande obra. Deus está dizendo, você é vado e vai ser usado. O inimigo não quer. Por isso que ele está investindo. Por isso que ele está falando ao teu ouvido, dizendo para você desistir. Dizendo para você, dizendo que você não é digno, que você não é capaz. Mas Deus está dizendo assim para você, eu ainda sou o oleiro. Sou eu que decido o que faço com a tua vida, não o inferno. A última palavra não vem do inimigo. A última palavra vem de Deus. Você está entendendo que o meu pai está falando para você? É Ele quem decide o que é feito contigo. É Ele que decide. Ele que trata a tua história. Então para de dar ouvidos para pessoas usadas pelo inimigo, dizendo que não tem jeito para você. Porque você tem, porque você é de Deus. E o que precisa ser feito na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério, no teu lar. É Deus quem vai fazer de uma maneira linda. Se você crê, toma posse e recebe esta palavra. Confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Eu quero neste momento orar junto com você. Coloca o teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Lembrando, saindo daqui, passa lá no canal YouTube Natália Leandro e faz a tua inscrição. Estou te esperando lá, tá bom? Para juntos darmos glórias a Deus. Deixa eu orar por você. Vai ter restauração aí neste lugar. Não vai nada para o lixo. A tua vida não vai para o lixo. Foi Deus que te formou. Foi Deus que te sustentou até aqui. E é Deus quem vai te usar lá na frente. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bem dizer. E não te aceitou o teu santo nome. Meu Deus, obrigada, Senhor. Porque tem pessoas que estão aqui ouvindo a palavra, Deus. Que estavam se sentindo inúteis. Porque alguém convenceu ela disso. Porque as situações, Senhor, trouxeram esse sentimento neste coração. Mas o Senhor é aquele que não abre mão da nossa vida e restaura e cura e sale e transforma. O que precisa ser transformado na nossa história. E nos usa na face dessa terra conforme te agrada. Meu Deus, ainda somos vasos teus, Senhor. Não dos homens. Ai de nós se pertencêssemos aos homens, Senhor. Ai de nós, meu Deus, mas pertencemos a ti, Senhor. A ti. E nós cremos que grandes coisas fará o Senhor através da nossa vida. Toma nossa vida, nossa casa, nossa família, o nosso lar nas tuas mãos. Faz aqui o teu querer e a tua vontade. Assim nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor. Pela restauração que está chegando na nossa história. Em nome de Jesus. Se você crê e ora comigo, confirma aí nos comentários que é o teu. Amém? Amém, queridos. Glórias a Deus. Olha só. Quer ficar mais pertinho? Passa lá no Instagram, Natalia Leandro Oficial e siga, tá bom? Lá tem stories. Sempre lá eu tô postando alguma coisa. Então, quem tiver Instagram, siga lá. Beijo no coração. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém?